RCN Notícias Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 13 de junho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Tradicional missa campão em homenagem ao padroeiro de Três Lagoas abre as festividades em comemoração aos 108 anos da cidade. E na reportagem especial sobre os 108 anos de Três Lagoas, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a história da Igrejinha de Santo Antônio, que já tem mais de 100 anos no nosso município. Olha só, gente, hoje vamos falar também sobre o juro de um agente penitenciário que é acusado de matar a esposa. Esse júri foi adiado. A Polícia Rodoviária Federal flagra 15 motoristas embriagados durante feriadão de Corpus Christi. Nova rodada do PIS-PASEP será liberada nesta quinta-feira. E começa a temporada dos IPs em Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje vamos falar dos cuidados ao manusear fogos de artifício, hein? Festa Junina já sabe. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque da Renata Pardo. Bom dia, Renata. Olá, bom dia. Junho é o mês tradicional das festas juninas. E tem muita gente buscando decorações e adereços. Daqui a pouco, eu trago uma reportagem sobre as vendas do comércio varejista. É daqui a pouco, no RCN Notícias. Vamos agora com o destaque do Antônio Luiz. Bom dia, Totó. Bom dia, Ana. A polícia prendeu mais um por violência doméstica. Os detalhes daqui a pouquinho. Agora são 6 horas e 31 minutos. 6 e 31. Agora é hora da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, o céu estará coberto por nuvens e a chegada da nova frente fria deverá provocar pancadas de chuva durante todo o dia. Haverá queda na temperatura em todas as cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, os termômetros têm mínima de 14 graus e a máxima de 23. Já em Paranaíba, a mínima é de 13 graus e a máxima é de 27. Em Aparecida do Taboado, as temperaturas ficam entre 15 e 26 graus. Inocência tem mínima de 13 e a máxima deverá chegar a 24 graus. Em Água Clara, a mínima é de 12 graus e a máxima de 22. E Fernando Moraes, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Assim como o médico fala, respira. Ah, inspira e respira. O tempo está gostoso, né? Agradável, né, Fernando? Pois é, a umidade relativa do ar nesse momento, Ana Cristina, está na casa dos 92%. Olha! Ou seja, você que tem problemas alérgicos, respiratórios, agradece, né? 92% a umidade relativa do ar neste momento, 16 graus aqui em Três Lagoas e o tempo lá fora está carrancudo, né? Mas está gostoso. Para a gente que está acostumado todos os dias, o sol já acordando logo cedo, o sol hoje ele está escondidinho. Hoje o sol não está querendo dar o ar da graça ainda não, Ana. Não mesmo. A previsão para esta terça-feira indica tempo instável devido ao avanço de uma frente fria aliada ao intenso fluxo de umidade. Além disso, a passagem de um cavado e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica devem favorecer o aumento de nebulosidade e condições de chuva de intensidade moderada a forte aqui em Mato Grosso do Sul. Aqui para Três Lagoas, na região do Bolsão, os termômetros vão marcar 14 graus durante a manhã e não vão passar dos 19 graus, viu, Fernando Moraes? Pois é, e para quem acordou logo cedo, o dia amanheceu um tanto quanto diferente. O Totó, inclusive, vindo aqui para o Grupo RCN fez algumas imagens ali na nossa lagoa maior, nosso cartão postal aqui, a lagoa bonita, diferente. Gente, quem vê essa imagem nem imagina que seja esse tempo, né, nem imagina que seja Três Lagoas. Parece tudo menos Três Lagoas, né, o tempo bastante diferente aqui na nossa bela Três Lagoas que amanhece um pouquinho mais frio do que de costume, Ana. Exatamente, e olha só, não vai passar, gente, dos 20 graus, viu, vai chegar os termômetros 19 graus, o que para a gente já é um friozinho, né, a gente está acostumado com temperaturas acima dos 30, quase batendo na casa dos 40, olha só, 19 graus. Então está aquele frio, 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 está uma temperatura agradável, acho que para quem não gosta muito de frio, como é o meu caso, está bom assim, né, não precisa baixar mais que isso não, né, a gente agradece. Agora, tem aqueles que adoram, né, gente, olha aqui como que está nublado o tempo em Três Lagoas, né, o Max Silva está mostrando imagens do tempo para a gente na área central, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, para quem está acompanhando pela Rádio Cultura FM, a gente vai narrando aqui como que está o tempo em Três Lagoas, inclusive imagens da Igrejinha de Santo Antônio, hoje tem missa campal, já já a gente vai falar sobre este assunto, um dia bastante nublado e com previsão de chuva, Fernando Moraes, viu? Pois é, Ana Cristina, um dia gostoso para você, você que está aí na coberta, dá uma enroladinha, vira para o lado e continua. Para quem pode, né, Fernando? Pois é. Para quem não pode, como é o nosso caso, bora trabalhar, gente, olha, já leva aí um guarda-chuva, um casaquinho, uma blusinha, porque o dia promete ser de friozinho aqui em Três Lagoas. E nós vamos ao vivo, inclusive, com o Antônio Luiz, que está nas ruas da cidade, o Antônio Luiz conta para a gente como que está a sensação. Porque aqui no estúdio está uma temperatura agradável, estamos, inclusive, com o ar-condicionado ligado. E aí, nas ruas da cidade, Antônio Luiz, como que está a sensação? Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia, Fernando. É, aí está gostoso, né, a temperatura controlada, mas aqui também não está ruim, não. Essa sensação aí, uns 16 graus, um ventinho e tudo, o palitozinho ajuda. Mas uma coisa incrível que a gente notou, tanto o Max quanto eu, foi que estava mais quente agora pela manhã, na madrugada. 19 graus, mais ou menos, assim que eu me levantei e essa temperatura vem caindo. É, agora está bem mais frio, 16 graus, né, e vai ter uma ligeira elevação lá por volta do meio-dia, mas depois parece que vai cair. Ou seja, tempinho diferente para aqueles que são aqui de Três Lagoas naturais, né, conhecem o tempo aqui com um calorzão daqueles e hoje está com ar-condicionado na cidade inteira, Ana. Exatamente. Hoje está aquele dia, assim, propício, Antônio Luiz, para começar a terça-feira tomando aquele cafezinho quente, aquele pãozinho de queijo ou um pãozinho com manteiga na chapa. Então eu já te falo, viu, Antônio Luiz, quando você vir aqui para a redação, voltar aqui para os estúdios, traga um pãozinho de queijo para mim, para o Fernando Moraes. A gente agradece, o cafezinho já está no jeito, só está faltando pãozinho de queijo, que eu tenho certeza que você vai trazer para a gente, né? Pois é, né, na falta de uma pidoncha, agora tem dois pidonchos aí, vou te dizer, viu, está dando trabalho, viu, gente, está dando trabalho. Vamos, eu vou ver o que eu faço. Pãozinho na chapa é mais fácil, né? Fica tranquilo, vamos ver o que a gente resolve aqui. E nada, vamos tirar esse corpiãozinho do bolso, tá bom? A gente está aguardando, Ô Antônio Luiz, mas Totó, vamos falando agora de notícia do setor policial, às 6 horas e 38 minutos, 6 e 38, apesar que desse friozinho, né, as ocorrências diminuem, a bandidagem também fica um pouquinho mais quietinha em casa, né, Antônio Luiz? Mas a polícia militar cumpriu mandados de prisão aqui em Três Lagoas? Pois é, Ana, o pessoal parece que fica um pouco mais tranquilo, né, por causa do frio, mas tem sempre gente que apronta, né, tem sempre gente que acha que está acima da lei e que pode tudo. Ontem a polícia civil prendeu um homem pela prática de violência doméstica aqui em Três Lagoas. Os agentes da Sessão de Investigações Gerais, a SIG, e também o Núcleo Regional de Inteligência, prenderam ontem à tarde um homem de 34 anos de idade no Nossa Senhora Aparecida. Esse rapaz, esse homem, já tinha um mandado de prisão contra ele, em aberto, em razão de descumprimento reiterado, ou seja, várias vezes, várias medidas protetivas tinham sido impostas a ele e ele havia descumprido todas essas medidas, além ainda de diversos boletins de ocorrência por ameaçar, por agredir fisicamente, por danificar, por furtar os bens da sua ex-convivente de 43 anos de idade. Diante das constantes violências praticadas contra a sua ex-companheira, tanto o delegado de polícia, da DAN, quanto o Ministério Público, representaram pela prisão preventiva desse agressor, que foi decretada pelo juiz da primeira vara criminal da comarca aqui de Três Lagoas. E de posse desse mandado judicial, os agentes da SIG, do ENRI, procederam diligências e conseguiram efetuar a prisão desse indivíduo ontem à tarde, no momento que ele estava chegando na sua residência. Ele foi encaminhado até a SIG, foi dado o devido cumprimento da ordem de prisão e daí ele foi conduzido para a delegacia de pronto atendimento comunitário para depois ele ir para a penitenciária de segurança máxima. Aliás, a gente tem aqui até um recado do SIG que é importante. Quando a gente ouvir sobre esses casos, de repente um vizinho, né, se fica sabendo de violência doméstica, às vezes a gente tem aquela velha máxima de que briga de marido e mulher não se mete a colher, mas se mete a colher sim. Tem que denunciar esse tipo de coisa. E tem aqui, inclusive, um telefone que você pode usar e vai ficar anônimo, tá? 3929-1173. Repetindo, 3929-1173. E também o celular, que é o WhatsApp, 992-268-210. 992-268-210. Você pode denunciar e seu nome, né, as suas informações serão mantidas no mais absoluto sigilo e isso, com certeza, você vai estar ajudando uma outra pessoa que, de repente, está sofrendo violência doméstica e está incapacitada de se comunicar e de pedir socorro. Ana Cristina. Tá certo, Totó. Obrigada, viu, pela tua participação. Já, já você volta com mais informações direto das ruas da cidade. Agora são 6 horas e 42 minutos, 6 e 42. Falando ainda no setor policial, gente, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, divulgou o balanço da Operação Corpus Christi. Casos de embriaguez ao volante lideram o ranking das ocorrências mais registradas nas BR-262 e na BR-158, o Israel Espíndola tem mais informações pra gente sobre o resultado da operação. Foram 4 dias de operação Corpus Christi, que a Polícia Rodoviária Federal intensificou aí os seus serviços na BR-262 e na BR-158, aqui na Costa Leste de Mato Grosso do Sul. E o saldo parece que foi positivo. Sobre este assunto, eu converso agora com o Inspetor Torres. Inspetor, 4 dias de operação, algum acidente mais grave aqui na nossa região? Bom dia a todos. Tivemos um feriado tranquilo. Mais de 400 testes de estilômetro foram efetuados. 3 pessoas que haviam gerido bebidas alcoólicas foram notificadas, mais 4 por recusa. Tivemos cerca de 15 veículos apreendidos e cerca de 400 imagens de radar. No perímetro rural foi tranquilo a fiscalização, não tivemos nenhum incidente. Apenas um acidente ocorriu daqui próximo ao Cristo, entre um veículo de passeio e uma motocicleta que teve lesões leves ali no condutor da Honda, da motocicleta. Agora, Inspetor, nós saímos de um feriado prolongado, já estamos de novo às vésperas de um outro feriado, mas esse é mais tranquilo porque é um feriado municipal, a polícia rodoviária continua intensificando serviços aí nas rodovias federais? Isso, vamos continuar fiscalizando, principalmente agora com o período de festividades. Nós vamos estar colocando equipe extra do dia 14 ao dia 18, principalmente num período noturno, para garantir ali a segurança, a integridade de todos aqueles que estarão se locomovendo aqui pelas nossas rodovias, principalmente no perímetro urbano, devido aos eventos que estarão ocorrendo nesse feriado aí municipal aqui na nossa cidade. Agora, Inspetor, a Avenida Ranufo Marques Leal é uma avenida no perímetro urbano, no entanto, ela ainda é considerada ali a BR-262, já que ela contorna e as pessoas acabam fazendo um equívoco, né? Realmente precisa ter cuidado nessa parte, nesse perímetro urbano. Isso, nós estamos com atenção dobrada ali nesse período, devido aos eventos que estarão ocorrendo ali, próximo ao quilômetro 7, ali no Expo 2023. A nossa missão é garantir a integridade, a segurança de todos aqueles que estarão trafegando e aqueles também que estarão participando dessas festividades, é garantir ali a segurança de todos. Recomendações para quem for pegar a estrada, continuam sempre as mesmas? Isso, obedeça a sinalização, bebê não dirija, atento às ultrapassagens e principalmente aos pedestres, né? E teremos muitos pedestres ali próximo à exposição, então atenção redobrada ali com eles ali para garantir aí a segurança de todos. Bom, no fator climático, semana é marcada por mudança na temperatura, frio, serração, conduzir veículos com farol aceso, motocicletas também e redobrar a atenção. Isso, aos cuidados necessários à manutenção do veículo, principalmente na questão de iluminação, que é essencial para que possa ser visto e também o síndrome de segurança é obrigatório, né? Em toda a rodovia, perímetro urbano, zona rural, nós estamos atentos aí a esses cuidados para que todos possam aí estarem de acordo com a legislação. Tá certo, inspetor, muito obrigado pelas informações. Estão lembrando então que quinta-feira é feriado municipal, temos festividades e a Polícia Rodoviária Federal vai estar com efetivo, principalmente na Avenida Ranufo Marques Leal, que é a continuação da BR-262. Volta aos estúdios. Obrigada, Israel, pela tua participação. Pois é, né, gente? Olha só, durante o feriadão, aí, 15 casos de pessoas dirigindo embriagadas, né? Direção de pessoas embriagadas ao volante liderou o ranking de infrações cometidas durante este feriadão de Corpus Christi aqui nas rodovias que cortam Três Lagoas, BR-158 e BR-262. E a gente chama a atenção dos condutores. Se beber, não dirija. Se for dirigir, não beba, né, gente? Para evitar acidentes de trânsito. Seis e quarenta e sete agora, seis horas e quarenta e sete minutos. A gente fala agora de um crime que aconteceu em 2011. Um agente penitenciário é acusado de matar a própria esposa, o Edgar Cardoso, ele é acusado de matar a mulher, a Joelma de Oliveira. Esse crime aconteceu em 2011 e estava previsto a audiência dele agora, o júri popular, só que foi adiado o júri. A Renata Pardo, ela tem as informações para a gente a respeito desse júri. Oi, Renata. Doze anos depois, o caso que envolve o agente penitenciário, Edgar Cardoso, e sua esposa, a vítima, Joelma Oliveira, continua sem solução. O júri popular foi adiado a pedido do Ministério Público e também da defesa do agente. O crime aconteceu em 2011 e chocou toda a população de Três Lagoas. O agente é o principal suspeito do assassinato de Joelma, que foi morta a três tiros na porta de sua casa. Ele é suspeito de contratar um pistoleiro para a realização do crime. Sandra Marques, sua amante na época, também irá à júri popular. O agente ficou preso em 2012, mas conseguiu responder em liberdade. Então, essas são as informações do crime que, após 12 anos, continua sem solução e eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Renata. Obrigada, viu, pela tua participação. Tá aí, né, gente? Um crime que aconteceu há 12 anos atrás, agora que o acusado vai enfrentar a júri popular, né? Essa é a nossa justiça brasileira. 6 horas e 48 minutos, a gente fala agora sobre programação em alusão ao aniversário da cidade, né, gente? Depois de amanhã é aniversário de Três Lagoas, é hora da gente falar de festa agora, de festividades. Olha só, a programação em comemoração aos 108 anos de Três Lagoas começa hoje com a tradicional Missa Campal em comemoração ao Dia de Santo Antônio, que é o Padroeiro de Três Lagoas. Além disso, nesta semana, vamos ter outros eventos, como o tradicional Desfile Cívico-Militar. Além da tradicional Missa em alusão ao Padroeiro da cidade, na quarta-feira, às 19h, haverá o desfile de bandas e fanfarras. Segundo o maestro Relíquias, neste ano haverá a participação de 10 bandas de outros municípios. Para Relíquias, maestro da banda marcial Cristo Redentor, o Festival de Três Lagoas é um dos melhores do segmento no Brasil. O melhor festival de bandas do Brasil, sem sombra de dúvida, e as expectativas são as maiores, as melhores, né, em contato com as bandas, todo o planejamento que começou desde dezembro, né, O Festival de Bandas e Fanfarras de Três Lagoas é coordenado pela Secretaria de Assistência Social, através do Departamento de Proteção Básica, e aqui por nós, a coordenação da banda, né, que idealizamos, né, e trabalhamos nele pelo menos sete meses no ano. Além das bandas de fora, o festival terá também as bandas de Três Lagoas. A banda Cristo Redentor, banda 15 de junho, que são de oriundos veteranos da banda, né, de músicos veteranos da banda, e a banda do João Mappi, totalizando 13 bandas, será um festival que será o dia 14 de junho, às 19 horas, na esplanada ali da NLB, e no dia 15, no desfile cívico-militar, e este que é de responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, essas bandas também estarão dando uma participação, um brilho a mais no desfile de Três Lagoas. E os preparativos para o tradicional desfile cívico, em comemoração ao aniversário de Três Lagoas, também estão a todo vapor. O desfile também acontecerá na esplanada da NLB, só que no dia 15 de junho, às 8 horas da manhã, como destaca o diretor de Cultura, Erickson Plesley. Este ano nós traremos o tema Três Lagoas, 108 anos de História, Educação, Cultura e Desenvolvimento. Aí nós traremos para a avenida as unidades de ensino da rede municipal da Secretaria de Educação e Cultura, hoje conduzida pela secretária Ângela Maria de Brito, e toda a equipe da Secretaria de Educação e Cultura. E as entidades, primeiramente as entidades de segurança pública, depois as unidades escolares, a escola João Magênio Pinto, que se inscreveu para fazer parte desse desfile, nós traremos uma homenagem à Eufrosina Pinto também, uma surpresa para todos vocês, e também ao seu João Magênio Pinto. E a feira central e demais temas que nós estamos contando com a presença de toda a população de Três Lagoas, que se faça presente no desfile de Bantes Fanfá, dia 14, e no dia 15, o desfile do aniversário da cidade. A programação, em alusão ao aniversário de Três Lagoas, do entanto, começa antes do desfile. Sete horas a concentração, sete e trinta, aqui na Praça Senador Ramstead, o hasteamento das bandeiras, com as autoridades e a banda Cristo Redentor, e às oito horas, mais tarde às oito e dez, nós estaremos iniciando o desfile em comemoração aos 108 anos de emancipação política administrativa da nossa querida cidade de Três Lagoas. Qual é a previsão de duração do desfile? A duração do desfile, em exemplos de anos anteriores, duração de duas horas e meia, no máximo, três horas, no máximo, estourando. Mas nós estamos aí tratando para não ter nenhum tipo de atraso, nenhum tipo de buraco nessa questão aí do desfile, e para que ocorra na melhor e no menor tempo possível, para não ser muito cansativo para as crianças, e para os adultos também, e para a sociedade que estará presente. Seis horas e cinquenta e três minutos agora, seis e cinquenta e três, está aí então, né, a programação em alusão ao aniversário da cidade, daqui a pouquinho começa a tradicional Missa Campal, já já vamos ter informações ao vivo com o Antônio Luiz, de como que está a movimentação ali na pracinha da Igreja de Santo Antônio. Hoje a gente tem uma reportagem especial também para contar a história desta igreja centenária aqui em Três Lagoas, é daqui a pouquinho. E amanhã então, gente, dia 14 de junho, vamos ter aí o Festival de Bandas e Fanfarras, o quarto, né, Festival de Bandas e Fanfarras, que vai acontecer na Esplanada da Noroeste do Brasil, no mesmo local onde acontece o tradicional desfile cívico-militar, e na quinta-feira, às oito horas da manhã, vamos ter o desfile. O Festival de Bandas e Fanfarras será às dezenove horas, tá? E o desfile na quinta-feira, às oito horas da manhã. Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Vidrobox, João Carrato, mil e quarenta, Estoque, materiais de construção, Capitão Olito Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco, Cicobi Metalcred, A cooperativa financeira que cresce junto com você. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque, materiais de construção, Avenida Capitão Olito Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Fone, 3522-0454. Venha construir com a gente! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Vidro Box, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. RCN Notícias. Seis horas e cinquenta e seis minutos agora, seis e cinquenta e seis. Fernando Moraes, tem um recadinho bacana para a gente agora, Fernando? Pois é, Ana Cristina, a gente tem um recado especial para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias da cooperativa de crédito Cicobi Metalcred. É você, meu amigo, minha amiga, você precisa conhecer o Cicobi Metalcred. Sabe por quê? Porque o Cicobi Metalcred é a cooperativa de crédito, é a mais nova parceira aqui do RCN Notícias e lá você é dono, porque não é banco, é uma cooperativa de crédito. Lá você também é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para você fazer parte. Um deles é que é a única cooperativa com dez dias sem juros no cheque especial. A gente sabe que imprevistos acontecem, se acontecer não tem problema não. São dez dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras e as menores taxas da região, tá bom? O atendimento, hoje em dia atendimento é tudo, né? O atendimento é diferenciado. De repente você liga lá no banco, é um 0800, você não consegue falar com ninguém, tenta falar com o gerente, não consegue não. Lá é completamente diferente. O atendimento é diferenciado e lá você tem muitos benefícios. Quais? É só você visitar a rua Dr. Munir Tomé, 764, sala 2, e falar com o pessoal da Cicobi MetalCred. Um atendimento especial, lá você é dono. E muitos outros motivos você tem para ser também associado do Cicobi MetalCred, a cooperativa financeira que cresce junto com você que está acompanhando o RCN Notícias, Ana. Exatamente, já já a gente vai falar um pouquinho mais desta cooperativa, viu gente? É daqui a pouquinho, preste atenção. 6h58 agora, 6h58, vamos ao vivo agora com o Antônio Luiz, porque o Antônio Luiz tem mais informações para a gente. Antônio Luiz, antes de você trazer as oportunidades de emprego, como que está a movimentação já aí na área central, na pracinha de Santo Antônio? Daqui a pouquinho vamos ter missa, afinal de contas, hoje é o dia do padroeiro de Três Lagoas, lá na capital, inclusive, porque Santo Antônio é o padroeiro da capital de Campo Grande, lá é feriado hoje em Campo Grande. Aqui em Três Lagoas não é feriado, embora seja o padroeiro aqui da nossa cidade. Como que está a movimentação por aí, Tató? Bom dia mais uma vez, Ana, e pessoal, expectativa grande para a missa daqui a pouquinho, tem inclusive a distribuição dos pães, que é uma tradição no dia de Santo Antônio, né? Esse santo que nasceu ou em Lisboa ou em Pádua, lá em Portugal, em 1197. Eu estava fazendo uma pequena pesquisa aqui, Ana, sobre o Antônio, que também é meu nome, né? E descobri que o sobrenome deste santo é Fernando, é Antônio Fernando. Então, o Fernando Moraes também tem aí uma efeméride no nome dele aqui com o nosso Santo Antônio. Aliás, santo é esse que tem a fama de ser casamenteiro, né? E muitos devotos fazem as suas promessas e tudo. E geralmente dá certo, né? Algumas vezes dá certo aí. Alguns casam com a ajuda do Santo Antônio. Hoje, daqui a pouquinho, o Max está mostrando aqui, a gente vai ter as comemorações aqui direto da nossa igrejinha de Santo Antônio, igrejinha essa que é famosa no Brasil inteiro através daquela música, né? Que o Sérgio Reis canta, o Tchão Carreiro, né? E ficou famosa também por esse fato. E vai trazendo aqui essa coisa bonita, né? De tradição, né? Que é colocada de pai para filho, de anos e anos, dentro da religiosidade de cada um. E sendo comemorada no dia de hoje. Como você bem lembrou, lá na capital é feriado, né? Mas é feriado porque também é aniversário da capital, né? E aqui tem essa comemoração para relembrar o dia de Santo Antônio, Ana. Exatamente, Antônio Luiz. Daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem especial para contar um pouco mais sobre a história da igrejinha de Santo Antônio aqui de Três Lagoas. É daqui a pouquinho. Mas, Antônio Luiz, vamos falando agora, então, das oportunidades de emprego, né? Hoje é terça-feira, aqui em Três Lagoas não é feriado como na capital. Hoje é dia da gente em busca de serviço para quem está desempregado. E vamos lá, então. Quantas oportunidades de emprego hoje para a Casa do Trabalhador? Olha, deixa eu corrigir com uma informação que o Israel está me mandando aqui, que Campo Grande faz aniversário em outro dia. Hoje é aniversário lá, realmente é por conta do Santo Antônio mesmo. Obrigado, Israel. Vamos lá, então. Lá, Totó, não é aniversário da capital. Hoje é só o dia de Santo Antônio, lá em Campo Grande. Essa terça-feira, antes do feriado do aniversário da cidade, dá para você garantir aí a sua vaga de trabalho ou ainda pode até mudar de trabalho. Afinal de contas, são 77 vagas que estão sendo oferecidas no dia de hoje. Vagas como ajudante de açougueiro, tem três vagas. Tem ajudante de reflorestamento com 20 vagas, motorista de carro de passeio com 15 vagas. Tem vagas também para vigilante, bastante vagas, 30 vagas. Você pode se candidatar através do aplicativo MS Contrata Mais Trabalhadores. Baixa aí no seu celular e você faz o agendamento para não enfrentar fila nem nada. A partir do momento que você fizer o seu agendamento, é só ir até a casa do trabalhador, munir dos documentos RG, CPF, carteira de trabalho e fica ali na Munir Tomé 86, bem no centro. Pode também tirar suas dúvidas através do WhatsApp, que é o 33201372. Então, Ana, 77 vagas para essa terça-feira de Santo Antônio. Exatamente. Obrigada, viu, Antônio Luiz, pela tua participação. Só reforçando, então, realmente, né? Hoje, lá na capital, é um feriado por conta do dia de Santo Antônio, mas não é o aniversário de Campo Grande, né? É lá por conta do dia, o padroeiro da capital, existe o feriado municipal. Aqui em Três Lagoas, embora Santo Antônio seja o padroeiro da cidade, não é feriado municipal. Sete e três agora, sete horas e três minutos, a gente fala agora, é lá em Campo Grande, dia 26 de agosto, o aniversário da capital, viu, gente? Dia 26 de agosto é o aniversário de Campo Grande. Sete e três agora, sete horas e três minutos, a gente fala agora de festividades, estamos em junho, hoje é dia de Santo Antônio, já é tradicional, né? Ter quermesse, fogueira, enfim, é o mês que se abre as festividades juninas, logo no próximo mês, as festividades juninas. E junho, gente, devido a tantas festas, muitas pessoas vão às lojas, ao comércio, para garantir os seus adereços, né? E decorações de enfeites aí para esse período do ano. E a nossa equipe de reportagem percorreu as ruas da cidade para saber como que está a movimentação no comércio de Três Lagoas em busca desses produtos para essas festas juninas. Bandeirinhas, balões, brincadeiras, chapéus de palha, vestidos, trajes característicos e comidas típicas. Esses são os itens que normalmente estão presentes nas tradicionais festas juninas, que já começaram neste mês de junho por todo o Brasil. Em Três Lagoas, o comércio garante que já está preparado para atender todos os consumidores que gostam de celebrar as festas juninas com muitos adereços e enfeites. Luiz Eduardo Oliveira é gerente comercial de uma loja. Ele conta que o público está animado e garantindo vários itens de decoração. A expectativa está muito boa, o pessoal já está se antecipando nas compras aí. Já está saindo algumas festinhas juninas nesse mês, o pessoal já está comprando. O pessoal tem se animado bastante nesse ano e o pessoal está bem aquecido aí para fazer as compras aí de festas juninas, sim. Desde o mês de maio, já era possível encontrar alguns itens juninos nas prateleiras de lojas. Os lojistas anteciparam as vendas justamente para que os amantes dessa tradicional festa iniciassem o mês de junho já comemorando. E claro, garantindo o traje típico e as decorações. O mês de junho é sempre de muita celebração para os Três Lagoenses. E os itens que eles mais procuram para decorar em suas festas juninas são as famosas bandeirinhas e também aqueles tradicionais chapéus de palha. Outros itens também procurados pelos consumidores são os trajes característicos, como a camisa xadrez e vestidos. Além das comidas e dos doces típicos. Os queridinhos da festa são a paçoca, pé de moleque, pé de moça, doce de leite e pipoca. Muitas delícias para dar um toque especial na festividade. A atendente, Diane Cruz, destaca que esses itens são sempre os mais procurados pelos consumidores. As vendas estão acontecendo. A gente vai ter o mês de junho inteiro com as nossas ofertas e enquanto duraram os estoques. O público está animado sim, estão vindo procurar. Tudo o que eles estão procurando, eles estão encontrando aqui na loja GE. E é isso. E se engana quem acha que as festas terminam em junho. As comemorações continuam no mês de julho, com a festa Julina. E o comércio varejista também vai aproveitar a dobradinha de comemorações. Também é bacana que o pessoal está se programando também para a festa Julina, que é em julho. Então a tendência é cada vez mais sair esses itens de festa Julina. Oh, que delícia, né? Essa época do ano é época boa. Comida gostosa, tem fogueira, tem quentão, né? Mas olha só, gente, é preciso ter muito cuidado nesta época do ano, porque muita gente solta fogos de artifício nesse período. E tem que ter todo um cuidado, uma atenção especial. O Israel Espíndolo agora tem as informações para a gente a respeito dos cuidados que são necessários para quem vai soltar fogos. Vamos acompanhar a reportagem. Eles são coloridos, luminosos e deixam as festas mais alegres. Os fogos de artifício estão presentes em diversas comemorações dos brasileiros. E nesta época de festa Julina, muita gente utiliza o artefato nas comemorações. Mas, para usá-lo, é preciso ter alguns cuidados. Principalmente, se tiver público, como orienta o tenente do Corpo de Bombeiros, Reinaldo Cândido. A gente sabe que os fogos de artifício, principalmente virada de ano, em época Junina e Julina, a gente sabe que o barulho dos fogos de artifício irrita demais o ouvido dos cachorros, que são muito sensíveis. Eles escutam sons que o ser humano não escuta, né? Então, a recomendação também é comprar os fogos de artifício, aqueles de luminosidade, não de barulho, né? Até porque a gente já sabe que incomoda bastante também muito barulho, né? Então, é a recomendação que a gente tem, literalmente, é comprar fogos de artifício com segurança e ter aquele pensamento aí que a gente tem que tratar bem os nossos animais também. Os fogos de artifício são explosivos de efeito pirotécnico ou sonoro feito para fins de entretenimento. Efeitos estéticos ou visuais. Eles também podem ter diversos tipos, formatos e efeitos diferentes. Mais comuns são os fogos de estampido e os fogos de efeitos visuais, que são divididos em vários tipos. Bombas, foguetes, rojões, fontes, classificações e níveis de restrição. Mas, para todos eles, é preciso ter atenção redobrada. É preciso responsabilidade na hora de manusear um fogo de artifício e também saber escolher o local certo para soltá-los. Nada de soltar fogos próximos à rede elétrica e também árvores para evitar acidentes. E na hora de comprar os fogos, dê preferência às lojas que tenham alvará do Corpo de Bombeiros. Em Três Lagoas, José Cláudio trabalha na venda de fogos de artifício há mais de 15 anos. Experiente no assunto, ele explica que fez várias adequações para obter o alvará que lhe permite vender os fogos de artifício com segurança. Então, essas regras, você teria que medir todo o seu espaço com engenheiro técnico, tanto elétrico como civil. E, mediante isso aí, levaria toda a documentação pelo Corpo de Bombeiros. E eles vão vir no estabelecimento, eles vão vir vistoriar, ver se realmente o extintor de água e de pó está no devido lugar. Você tem que ter as lâmpadas de emergência, tem que identificar a saída, a saída caso dê alguma coisa de perigosidade, você já tem as placas indicando. O comerciante também notou uma mudança no comportamento dos consumidores. Hoje, as pessoas têm optado por fogos luminosos e com baixo efeito sonoro. Isso mostra que as pessoas estão mais preocupadas com as questões ambientais. Sim, com certeza, devido a essas mudanças. Só que hoje já estão implantando fogos com menos barulho, no caso, né? Já temos. Hoje mesmo, por exemplo, eu não estou tendo aqui. Mas, provavelmente, para o final do ano, nós vamos ter. Outro fator que merece cuidado são as decorações. Fogueiras não devem ser montadas próximos à rede de viação elétrica, assim como as bandeirolas não podem ser instaladas em postes de transmissão de rede elétrica para evitar acidentes. Então, é terminantemente proibido o acesso aos postes de energia. A Electro reserva esse direito a ela, né? E as empresas de internet, por exemplo, elas são concessionadas a prestar serviço com autorização da Electro. Então, qualquer coisa que você colocar no poste, você é responsável. Por exemplo, a gente não vê propagandas nos postes, a gente não vê nada disso. Porque é o único e exclusivamente da concessionária de energia do município. Então, qualquer bandeirola que você colocar e causar, por exemplo, um acidente, de cair essa bandeirola, passar um motoqueiro e sofrer um acidente, quem colocou pode ser até responsabilizado. Mas sempre a gente, se tiver que fazer uma festa junina na sua casa, no seu sítio, num rancho, né? Sempre estar com a orientação de um adulto aí, não deixar as crianças sozinhas montarem essas fogueiras aí, porque são causas aí de acidentes com queimaduras e queimaduras graves. Com esses cuidados, pode ter a certeza que a festa vai ser de arromba, com segurança e alegria. Aí sim, né? A festa tem que ser assim, né, gente? Com cuidado, né? Para evitar acidentes, para realmente ter motivos para comemorar. 7h12 agora, 7h12min, vamos no intervalinho? A gente já volta com mais informações. R.C.N. Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! A cooperativa de crédito Cicope Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais! Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. RCN Notícias! Agora são 7 horas e 14 minutos. 7 e 14. Bom dia a todos! Muito obrigada pela audiência, pela participação. Já já a gente vai trazer mais informações a respeito da Missa de Santo Antônio. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes de como que está por lá. Já já a gente tem uma reportagem especial também para a gente falar sobre a história da Igrejinha de Santo Antônio. Reportagem especial sobre os 108 anos de Três Lagoas. Mas agora a gente vai falar sobre a Cicope Metalcred. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora o Endel José de Carvalho. Ele que é o gerente de relacionamentos da Cicope Metalcred. É o nosso entrevistado do dia. Para a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre essa cooperativa. Que é parceira, inclusive, aqui do RCN Notícias. Endel, eu quero agradecer primeiro pela sua presença. Bom dia! Seja bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, Ana! Bom dia a todos! Obrigado pelo convite e pela disposição. Certo! Vamos falar um pouquinho da Cicope. Há quanto tempo a Cicope já está aqui em Três Lagoas, não é, Endel? Ô, Ana, é importante destacar um detalhe. Quando se fala Cicope, dá-se a impressão que todas são a mesma cooperativa, né? No nosso caso, Cicope Metalcred, ela está aqui na cidade atuando como agência de rua desde 2017. Então, são seis anos aí aumentando o crédito entre os nossos associados com portas para a rua. Mas a gente vem de uma história já bem antes, atendendo São Paulo, enfim. Maravilha! Aqui em Três Lagoas, quantas agências tem do Cicope? Somos em cinco agências, cinco cooperativas operando com o sistema Cicope. E qual que é a diferença de uma para a outra? São cooperativas. Por trás do sistema Cicope, há uma cooperativa independente com suas políticas de crédito, suas taxas de juros, suas tarifas, todos os independentes, inclusive o relacionamento que é o que nos destaca, tem nos destacado na cidade. Então, são cooperativas totalmente independentes, distintas. O associado pertencente a uma cooperativa que opera com o sistema Cicope, ele tem a liberdade de depositar ou fazer um saque em qualquer agência Cicope do Brasil. Porém, ele é sócio daquela cooperativa específica. Maravilha! E qual que é a especialidade da Cicope Metal Crédito? Qual que é o diferencial da Cicope Metal Crédito? Isso é muito gostoso, muito legal destacar. Os nossos diferenciais, né? Parte do princípio da política de crédito. Nós temos as taxas mais atrativas, mais econômicas. A forma de relacionamento. Desculpa, o tempo muda, a gente acaba... Pega, a primeira coisa que pega é a garganta. Verdade. Então, assim, nós nos destacamos justamente pela política de crédito, pela oferta das taxas, pelo relacionamento que se cria. Nós temos uma equipe bastante competente, além de competente, carismática e que gosta do que faz. E quando você gosta do que faz, a entrega do trabalho é feita de forma diferente. Um dos pontos que nós nos destacamos também é o fomento do crédito consignado. O crédito consignado é aquele empréstimo que tem a sua parcela descontada diretamente na folha de pagamentos, diretamente na fonte pagadora. Essa condição, ela traz um benefício para o funcionário e também para a empresa. Por que a gente entende e tenta conscientizar, inclusive os empresários que estão nos ouvindo, agora estão nos assistindo, é muito importante que eles entendam, porque antigamente havia um preconceito, falta de informação com relação ao consignado, as empresas entendiam que aquilo que era devido pelo funcionário, no caso de um crédito consignado, era de responsabilidade da empresa e não é assim. Então, o crédito consignado tem o seu desconto feito, lançado diretamente na folha de pagamentos. Essa condição, como benefício que eu havia mencionado, ela é em qual sentido? Quando o desconto é feito diretamente ali na folha, o risco é mínimo. A taxa de juros, em contrapartida, ela é estipulada em cima do risco do negócio que se cria. Como é um crédito com praticamente um risco mínimo, a taxa de juros também é mínima. Por estar sendo descontado também na folha, a nossa cooperativa, o Cicobi Metal Crédit, ele isenta algumas análises de crédito, como, por exemplo, a consulta do CPF, do negativado. Então, nós fomentamos o crédito consignado também para negativado. Olha, isso é importante, né? Muito. Porque, para o funcionário, para o funcionário é um benefício, taxas menores, em condições, né? Em contrapartida, aquilo que o mercado oferece como crédito pessoal, os bancos privados. E para a empresa, ela é importante também, porque ela está levando esse benefício para o funcionário. Às vezes o funcionário está ali com problema financeiro, não sabe a quem recorrer, já está com o nome ali comprometido, devido a outras operações passadas, me desculpa. E o funcionário, quando ele não trabalha concentrado, a entrega daquilo, né? Corre-se até risco de acidente de trabalho, porque ele não está concentrado naquilo que ele está fazendo. E a empresa, por ser parceira, autorizando esse desconto em folha, que ela não tem responsabilidade nenhuma, mais uma vez, né? Destacando em cima daquilo que é devido pelo funcionário para com a gente, ele só autoriza, através de uma formalização, de um contrato, acordando o repasse daquilo que é descontado, acordado também entre todas as partes, entre nós, entre o funcionário que solicita e a empresa que se propõe a fazer o repasse disso. Maravilha. Duas coisas que você colocou aqui, é bastante interessante, a questão dos juros, que é muito interessante, porque você vai contrair o empréstimo, quando você vê os juros altos, você fala, ai meu Deus, né? E aqui já é mais complicado. No caso de vocês tendo as menores taxas de juros, isso é bacana. E também para as pessoas que estão com o nome negativado, porque às vezes a pessoa está precisando quitar aquela conta, para limpar o seu nome, né? E aí, na Cicobi Metal Crédit, vocês oferecem esse crédito para essas pessoas? Sim, só destacando que a questão de não fazermos essa consulta, não ser avaliado a questão negativado, é na operação de consignado. O crédito pessoal é uma outra, é um outro produto que nós ofertamos, esse sim passa por análise, porque o desconto é feito na conta, gera-se um risco, então é um outro tipo de análise. Mas para a questão do consignado, que é aquele acordo entre nós, instituição, Cicobi Metal Crédit e empresa, esse nós desconsideramos essa consulta. E com certeza, né? Tanto para o negativado, como a questão da taxa de juros mais barata do mercado, pela facilidade, pela agilidade que é feita, pelo cuidado que nós temos com os nossos associados. Então, desde o atendimento, a gente tenta de alguma forma identificar, de forma bem pessoal, qual é o tipo de problema que está acontecendo, para ofertar aquilo que realmente vai resolver o problema do nosso associado. E você falou do atendimento, a gente sabe da importância daquele atendimento diferenciado. A gente vai em algumas agências bancárias, infelizmente, a gente vê, né? Aquela fila, tumulto, enfim, o atendimento que deixa um pouquinho a desejar, é diferente do caso de vocês, você falou que a equipe realmente gosta do que faz. Sim, é muito diferente o atendimento em uma cooperativa, né? No nosso caso, eu citei ali que a nossa equipe, ela é bastante, além de gostar do que faz, é muito competente. Esse atendimento, com relação ao... No banco, você é um cliente. Então, você chega lá... É mais um, né? É mais um, e assim, se não vier, é melhor para quem está atendendo, não tem trabalho, e nós somos responsáveis pelo associado. Então, é nosso dever cuidar bem dele, atendê-lo bem, porque, resolvendo o problema dele, ele está resolvido dentro da nossa cooperativa, fazendo o conjunto todo funcionar de forma tranquila. Então, com certeza, nosso atendimento, ele é diferenciado, atencioso, e mais econômico. Isso é muito bom. Se você quer conhecer um pouco mais da Cicobi Metal Credit, vai lá, toma um cafezinho com toda a equipe, vai conhecer os empréstimos consignados, enfim, taxas de juros, vai lá, o pessoal vai explicar tudo direitinho, como funciona. Está precisando de um dinheiro, aliviar um pouquinho as contas, entre em contato com o pessoal. Wenda, agora, quem pode ser um cooperado? Como que funciona essa questão do cooperativismo? Ana, qualquer pessoa pode ser associado de uma cooperativa, no caso, a da nossa. Tudo bem? Não tem restrição, não tem qualquer pessoa. A busca por crédito, ele passa por análises, né? Mas a questão de se associar, ela é livre, nós chamamos de livre admissão, ela está livre ali para todos. Tem bastante cooperados aqui em Três da Lua? Graças a Deus, a nossa cooperativa, ela é destaque na cidade, nessa questão de expansão, não só, o atendimento reflete, né? Nessa expansão que nós vemos, a gente vem, nessa evolução que a gente vem acompanhando. Reflexo disso é o aumento da nossa estrutura, nós ficamos ali na rua Munir Tomé 764, ao lado de uma lanchonete, e uma loja de açaí. O açaí mudou-se, nós estamos expandindo ali, pegando aquela esquininha toda. Olha que legal. Da entre Munir Tomé e Generoso Siqueira. É um local de fácil acesso, né? Fácil acesso, estacionamento. Isso conta bastante, né? Muito, muito. E não somente a questão da busca por crédito, né? Que as pessoas optam por uma cooperativa, é justamente por esse tipo de atendimento que é feito, por fazerem parte daquilo. Quais são outros benefícios, outros serviços que vocês oferecem, Wenda? Todo tipo de produtos bancários, seguros, consórcios, os créditos, os créditos para a empresa. Então, nós fomentamos também contas PJs. Então, todo tipo de serviço bancário, ele é diferenciado, no nosso caso, porque você vem para ser um associado dali. Então, independente da... Ah, eu não preciso de crédito, mas, poxa, eu preciso de uma instituição que me atenda com atenção daquilo, né? Dentro daquilo que eu preciso de forma econômica. Você cobre o Metal Crédito. Se a pessoa quiser financiar a sua casa, o seu carro, enfim, ela pode entrar em contato com vocês? Sim, todo tipo de financiamento, todo tipo de produto bancário no geral. Seguro de automóvel, seguro de casa, como eu falei, consórcio, financiamento de veículo, de moto. Que legal. Vocês começaram com uma agência dentro da própria Metal Frio, aqui em Três Lagoas, com atendimento. Isso, a nossa cooperativa foi instituída em São Paulo, nos anos 80. Aqui, fomentávamos o crédito consignado somente dentro da Metal Frio, somente para funcionários da Metal Frio. Aí nós conseguimos, junto ao Banco Central, a condição de livre admissão. Livre admissão é poder ir para a rua fazer a captação de pessoas de qualquer ramo de atividade, inclusive empresas. Então, hoje, a nossa história tem uma base realmente dentro da Metal Frio, já de um longo tempo. continuamos lá. Em outras grandes empresas da cidade, inclusive alguns órgãos públicos também. Que legal. Então, hospitais. Então, a gente tem expandido nossos atendimentos, conscientizando as pessoas sobre esse diferencial. E a captação, muitas das vezes, na maioria das vezes, ela é feita através do boca a boca, nossa melhor propaganda. Então, você bem atendida, você vai comentar com o seu amigo mais próximo, com o seu amigo, olha, ali no Cicobi Metal Crédio eu tenho um atendimento diferenciado, dá um pulo lá. E já são sete anos aqui, já na cidade. Já são sete anos, né? E seguimos bem, bem forte nessa evolução, graças a Deus. É bom quando a gente vê assim, né? Essa expansão significa que realmente está dando certo, tem honestidade, né? Sim. Tem segurança, que é o melhor de tudo, né? As pessoas para procurar uma agência bancária precisam disso, né? Dessa segurança, enfim, dessa credibilidade. Então, vamos reforçar aqui o endereço, Endo, para quem quer conhecer um pouco mais da Cicobi Metal Crédio, enfim, se você estiver precisando de dinheiro, de empréstimo, enfim, qualquer outro serviço de agência bancária, se não quiser enfrentar a fila, aquela burocracia das agências bancárias tradicionais que a gente vê aí, qual o endereço? Nós ficamos na Rua Munir Tomé, número 764, sala 2, logo, logo será sala 1 e 2. Nosso telefone é o 3521-0789, então, só reforçando, né? Para os empresários que estão, mais uma vez, estão nos assistindo, estão nos ouvindo, marque uma visita com a gente, agende um horário, eu faço esse relacionamento, detalhe o melhor, de que forma esse benefício do consignado pode ser feito entre a empresa e a nossa instituição para que vocês ofertem esse benefício para os seus funcionários e resolvam, né? Não sei se a gente tem mais um tempinho, só para dar um exemplo, o que acontece? Ah, independente da quantidade de funcionários, isso não inibe o nosso acordo entre empresa e funcionário e instituição. Tem 10 funcionários, tem 15, tem 5, tem 100, mil, que é o caso da Metal Frio, chegou a ter mil funcionários, isso para a gente é irrelevante. O contrato de parceria, ele é feito com qualquer empresa, independente da quantidade de funcionários. Então, o empresário que está nos ouvindo, fique à vontade para entender um pouquinho melhor, porque quanto menor a quantidade de funcionários, um dos exemplos, né? Quanto menor a quantidade de funcionários, o dono ali, o sócio, ele passa a circular dentro da fábrica, ele tem um contato mais próximo com eles, né? E no caso de um endividamento de algum tipo de problema, é ele que o funcionário vai procurar, é justamente o dono da empresa, cria esse vínculo e essa liberdade de comunicação. Às vezes, os empréstimos são feitos de forma informal, na informalidade, o empresário acaba ajudando o seu funcionário por se tratar de uma pessoa de confiança, que ele entende que é importante a importância dele dentro da empresa, só que depois o desconto disso passa a ser complicado, porque você não pode lançar um desconto de empréstimo na informalidade, na folha de pagamentos, você fica dependendo que ele venha e faça o pagamento por fora, no popular, e às vezes gera-se toda uma situação que era confortável entre os dois, às vezes um atraso, uma desficiência, e nesse sentido, quando há essa busca por crédito, o empresário, olha, tem a cooperativa aqui, tem o Cicobi Metalcred que vai solucionar o seu problema, isentando ele dessa responsabilidade de ter que ajudá-lo, ele oferta a cooperativa ali numa condição bem confortável para ambas as partes. Maravilha, se você quer saber um pouquinho mais, tirar mais dúvidas, gente, entre em contato com o pessoal da Cicobi Metalcred, edifica da rua Munir Tomé, esquina com a rua Generoso Siqueira, local de fácil acesso aqui na área central da cidade, e o telefone para contato, vamos repetir? É o 35210789. Vou mandar um abraço aqui para a nossa equipe, que o pessoal depois fica me cobrando, poxa, Wendel, você foi lá? Nós temos a nossa equipe, ela é formada pela Jaqueline, a Jaqueline Polizel, ela é a responsável pela agência, gerente da agência, a Andressa, gerente de contas físicas, nós separamos lá o atendimento, até para dar esse tipo de atenção melhor para cada um, então a Andressa é a nossa gerente de contas físicas, a Graziele, ela cuida do nosso caixa e do atendimento ao público. Maravilha! Essa equipe é formada por essas quatro pessoas que são... Pessoal especialista, profissionais, para tirar todas as dúvidas, né, Wendel? Com certeza, além de competentes, gostam muito do que fazem, o reflexo disso é a nossa expansão aí na cidade. Que maravilha! Obrigada e boa sorte para vocês, tá bom? Obrigadão, obrigado pela oportunidade, eu fico à disposição. E o espaço está sempre aberto aqui para a Cicobi Metalcred, tá bom, Wendel? Tá aí, então, a gente conversou com o Wendel, ele que é o gerente de relacionamentos da Cicobi Metalcred, falando um pouquinho desta cooperativa aqui em Três Lagoas. Agora são 7 horas e 30 minutos, 7 e 30? Vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Vidrobox, João Carrato, 1.040, Estoque, materiais de construção, Capitão Olito Mancini, 3.565, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias Vidrobox, há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1.040, fone 3521-4042. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas, um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! A cooperativa de crédito Cicope MetalCred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais! Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. RCN Notícias. 7 horas e 33 minutos agora, 7h33. Eu quero mandar um abraço aqui também para o gerente da Metal Frio, Carlos, né, Carlos? Obrigada, viu, pela audiência. E ele estava acompanhando aqui a entrevista com o Wendell. Ele diz, olha, abraços ao Wendell, um grande profissional. Obrigada, viu, Carlos? Um abraço para todos os funcionários da Metal Frio aqui em Três Lagoas, né? Empresa que realmente contribui, indústria que contribui bastante também com a nossa cidade. Eu quero deixar aqui também registrado, gente. Olha só que triste essa notícia. Ontem nós falamos aqui a respeito de um incêndio que aconteceu no bairro Jardim Dourados na madrugada de sábado, né? De sábado para domingo. E infelizmente, gente, o senhor que foi vítima deste incêndio que teve queimaduras no corpo acabou falecendo. A informação é do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas. Quero agradecer ao Tenente Cândido. Viu, Tenente? Obrigada aí pela participação, sempre nos informando. E ele acaba de nos informar que esse senhor, que foi vítima desse incêndio, teve queimaduras aí no corpo, acabou falecendo. Nesta manhã ele foi transferido para a capital, para Campo Grande, não resistiu e faleceu. Olha que triste, né, gente? Que tragédia. Ontem nós falamos aqui, inclusive, sobre os cuidados que as pessoas devem ter com velas, né? Porque o incêndio na residência começou por meio de uma vela. A casa não tinha energia elétrica e ele acendeu uma vela, essa vela caiu, pegou fogo na casa, ele teve mais de 50% do corpo queimado, queimaduras de primeiro grau, infelizmente foi transferido para a capital e morreu. Nossos sentimentos para todos os familiares desse senhor, viu, gente? Que Deus possa confortar o coração de todos vocês nesse momento tão triste e mais uma vez ficou alerta aí para essa questão das velas, tá, gente? Questão de fogos. 7h35 agora, 7h35min, o Antônio Luiz está por aí? Vamos lá, Antônio Luiz? Antônio Luiz está se ajeitando porque hoje tem Missa Campal, hoje é o dia de Santo Antônio, padroeiro de Três Lagoas, padroeiro também da capital e outras cidades aí afora. Aqui em Três Lagoas não é um feriado, mas temos a tradicional Missa Campal. Como que está a movimentação por aí, Totó? Olá, Ana. Antes de mais nada, deixa eu mandar um alô aqui. Vocês sempre mandam um alô aí dentro do estúdio e aqui a gente encontra também algumas pessoas que estão ligadinhas aqui no RCN Notícias. A Elismar do Framoyan é uma grande telespectadora nossa e também o Duran e a Sabrina passaram. O Duran, inclusive, é um dos padeiros que trouxe os pãezinhos da manhã de hoje aqui dessa celebração para Santo Antônio. Aliás, vamos dar um já geral aqui. Os fiéis já estão chegando. Inclusive, vamos ter a banda que vai se apresentar também nessa celebração especial hoje do dia de Santo Antônio. A gente já vê uma movimentação bem grande já por aqui. A missa que começa daqui a pouquinho às oito horas da manhã, a missa campal. E a gente vai ter essa celebração especial pelo dia de Santo Antônio. A gente vê aqui o padre já cumprimentando os fiéis para a celebração que acontece daqui a pouquinho nesse dia de Santo Antônio na nossa capela de Santo Antônio, a nossa igreja de Santo Antônio aqui, que é tão histórica e tão especial para a cidade de Três Lagoas. Aliás, o nosso santo padroeiro, né, Ana? Exatamente. Então, daqui a pouquinho, às oito horas da manhã, tem a tradicional missa. Doutor, se der tempo, traz o meu pãozinho abençoado, tá? Porque todo dia de Santo Antônio eu faço questão de comer esse pãozinho aí, tá bom? abençoado pelo padre Rogério Fernandes, enfim, para todo o pessoal da diocese, bispo também. Vou aguardar o pãozinho, tá, Totó? Pode deixar, Ana, eu vou levar. Aliás, esse pãozinho, né, deu sorte, né? Trouxe um saraiva na sua vida. Eita, Santo Antônio, viu? Continua fazendo milagres. Eu já até desvirei o santo, viu, Antônio Luiz? Já, já fui, já desvirei o santo já, tá bom? Obrigada, Totó, pela participação. Reza aí, viu, Antônio Luiz? Agora são sete e trinta e oito, mas falando, gente, no dia de Santo Antônio, na igrejinha de Santo Antônio, hoje é dia treze de junho, é o dia do Padroeiro de Três Lagoas. E na reportagem especial desta semana, da série que nós estamos exibindo sobre os cento e oito anos de Três Lagoas, hoje chegou o dia da gente contar um pouquinho sobre a história da igrejinha de Santo Antônio, essa igrejinha centenária. Vamos acompanhar a reportagem que eu preparei para vocês, juntamente com o meu colega, o cinegrafista Marques Silva, a edição é do Marcos Felipe. A igreja de Santo Antônio foi construída em 1914 em um terreno doado por Teutônio Mendes, comerciante que chegou a Três Lagoas em 1912. E de acordo com o historiador e diretor de turismo, Rodrigo Fernandes, a construção da igreja foi uma forma de homenagear os portugueses que viviam em Três Lagoas e ao padroeiro lusitano Santo Antônio de Pádua, também conhecido como Santo Antônio de Lisboa. No primeiro momento, o Três Lagoas vai receber uma quantidade considerável de imigrantes que viam na ferrovia, uma grande oportunidade para desenvolver as suas vidas e também buscar novos meios econômicos para sustentar as suas famílias. Então, já em 1912, Três Lagoas já conta com uma quantidade considerável de imigrantes poloneses, russos, italianos, portugueses, austríacos, espanhóis e principalmente os árabes que estavam efetivamente com o comércio em Três Lagoas. Então, o senhor Teutório Mendes e o senhor Bernardino Mendes se deslocam para Três Lagoas que não havia sido emancipada já em 1912 e aqui eles formam um vínculo comercial, abrem uma casa de comércio que era a casa portuguesa, que fica atualmente um prédio atrás da igrejinha de Santo Antônio. Ali foi o primeiro comércio que eles desenvolvem em Três Lagoas. Era uma casa de secos e molhados que ficava na frente do terreno da igrejinha. Então, eles decidem nesse terreno construir uma igreja em homenagem a Santo Antônio de Lisboa, padroeiro dos portugueses. A igrejinha de Santo Antônio passou por uma restauração e atualmente uma vez na semana toda sexta-feira ao meio-dia acontece missa aqui na paróquia. A igrejinha de Santo Antônio está na construção imagética identitária dos Três Lagoenses. Ela faz parte dessa construção identitária, dessa cultura local que nós temos e ela é um ponto importante para a compreensão de como nós vemos o mundo a partir da nossa identidade. Então, ao longo do tempo criou-se mitos da igrejinha, mantiveram histórias também acontecidas dentro da igrejinha, muitas se tornaram mitos, ao caso do Pretinho Aleijado. É uma música escrita pelo Ted Vieira nos anos 60, que ela foi interpretada tanto pelo Sérgio Reis, pelo Tião Carreiro e Pardinho e que vai construir esse mito dentro do pensamento coletivo dos Três Lagoenses. na realidade o Pretinho Aleijado existe apenas no nosso imaginário. A gente materializou o Pretinho através da música do Ted Vieira e ele se tornou um mito para a nossa cidade onde muita gente acredita que realmente o Pretinho Aleijado existiu, mas o Pretinho Aleijado existe apenas no nosso imaginário. Outras histórias, existe uma história que a igrejinha em 1918 vai receber aqui, já em 1918 vai receber o filho do Conde Deux que é o filho da Princesa Isabel muitos na época dos anos 60 na política a igrejinha vai se receber grandes notáveis inclusive o Juscelino Kubitschek e o Jânio Quadros que vem em campanha para Três Lagoas Três Lagoas era muito importante politicamente na época e eles se deslocam e eles fazem uma visita aqui na igrejinha então existem muitas histórias da igrejinha que fazem parte da construção da nossa cultura da nossa identidade da nossa visão de mundo hoje como Três Lagoenses São muitas as histórias em torno da igrejinha de Santo Antônio de Três Lagoas mas segundo o historiador Rodrigo Fernandes muitas são mitos A dona Rosa Maria Espineli Correia tem 75 anos e desde criança frequenta a igrejinha de Santo Antônio É a devoção mas é que desde de criança a gente frequenta era que começou aqui a igreja aí depois aqui passou para a catedral mas aqui é matriz realmente e a gente sempre frequentou a Via Trezena era aqui agora não é mais na catedral então toda a vida a gente frequentou aqui a igreja Santo Antônio era uma capela mas o padre agora é igreja mesmo Por incentivo da mãe a dona Rosa começou a frequentar a igrejinha de Santo Antônio muito cedo Minha mãe é que nos incentivou muito a Santo Antônio porque mãe sempre quer que a filha case então eu tenho até um quadro grande de Santo Antônio e foi por isso que a gente e agora eu frequento aqui frequento não venho porque a igreja ficou fechada assim há muito tempo aí o prefeito já mandou pintar deu uma arrumada e a gente o padre resolveu fazer essa missa antes era na segunda-feira aí agora passou para sexta ao meio-dia então a gente vem aqui como eu sou ministra eu venho sempre toda sexta-feira a gente está aqui eu e a minha outra companheira A igrejinha de Santo Antônio já passou por três processos de restauração sendo a primeira no ano de 1939 a segunda em 2003 e a terceira cuja obra começou no final de 2020 foi entregue no final de 2021 atualmente a igreja fica aberta apenas uma vez na semana somente no dia da missa que acontece às sextas-feiras ao meio-dia e os mitos envolvendo a igrejinha conforme a dona Rosa são de muitos anos esses relatos a gente ouve sempre que tem o negrinho o menino que tocava o sino então isso aí é de muitos anos é igrejinha de Santo Antônio tem até música né gente é tradicional igrejinha de Santo Antônio a Margarete Lopes inclusive ela diz olha dona Rosa Maria Spinelli linda sempre dedicada à igrejinha né então toda sexta-feira ao meio-dia tem missa na igrejinha de Santo Antônio viu gente toda sexta-feira meio-dia ali pra você que trabalha no comércio enfim tem um tempinho aí ó meio-dia tem a missa de Santo Antônio e daqui a pouquinho a tradicional missa campal tá a igrejinha histórica aqui em Três Lagos tem mais de 100 anos né mais de um século a igrejinha de Santo Antônio que bacana é um local lindo né um ponto turístico e às oito horas da manhã então agora vai acontecer a tradicional missa campal sete e quarenta e seis agora sete horas e quarenta e seis minutos atenção os trabalhadores tá a gente fala agora sobre o abono salarial do PIS-PASEP que começa a ser pago nesta semana para novos grupos vamos acompanhar a reportagem o abono salarial do PIS-PASEP de 2023 ano base 2021 vai ser pago na quinta-feira 15 de junho a quatro novos grupos a Caixa Econômica Federal deposita o dinheiro para os nascidos em setembro e outubro e o Banco do Brasil paga os servidores públicos que tem o número seis e sete de final de inscrição no PASEP a estimativa é que nesta rodada de pagamentos mais de quatro milhões de trabalhadores vão receber o benefício em todo o país de acordo com a instituição os trabalhadores tem até o dia cinco de agosto para solicitar a sua parte dos 25 bilhões disponibilizados todo o processo pode ser feito diretamente no aplicativo do FGTS o pagamento do PIS-PASEP foi reajustado seguindo o salário mínimo no dia primeiro de maio sendo o valor atual de R$ 1.320 como teto mas essa quantia pode mudar de acordo com o número de meses trabalhados o último lote de pagamentos do abono salarial o PIS-PASEP será pago será pago no mês de julho mas os beneficiados terão até o dia 28 de dezembro para sacar o valor e se você tem dúvidas confira agora o calendário de pagamentos para as pessoas que nasceram nos meses de setembro e outubro o pagamento vai ser a partir do dia 15 de junho para quem nasceu em novembro e também dezembro a partir de 17 de julho em relação ao PASEP quem tem ficha de inscrição final 6 recebe a partir de 15 de junho assim quem tem ficha de inscrição no final 7 já quem tem ficha de inscrição final 8 e final 9 recebem a partir do dia 17 de julho 7 e 48 agora 7 horas e 48 minutos eu quero agradecer a audiência de todos os internautas interagindo com a gente muito obrigada para você que está mandando o recadinho através do WhatsApp da Cultura e da TVC do Facebook do JP News a Noemi Medeiros sempre na audiência o Cícero Flamenguista o Vanderlei Duarte o Luiz Benites Alcântara a Thelma Brum a Joselide Sá a vereadora Sayuri Baez o Edson Carlos Lopes obrigada Edinho pela audiência meu querido o Ribamar Linhares também a Silvia Pipoqueira na sintonia o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros né ele diz olha bom dia Ana Cristina não sei se Santo Antônio é casamenteiro mas 31 anos atrás eu começava a minha vida ao lado da minha esposa Simone Sanches olha que legal parabéns ao Tenente Cândido a esposa Simone Sanches há 31 anos já casada hein que bacana a Leila Silva também na audiência né Leila obrigada ela diz olha é uma pena que os empregados domésticos não tem direito ao PIS verdade né Leila deveria minha querida um abraço obrigada pela audiência deixa eu ver quem mais mandou recadinho aqui pra gente a Margarete Lopes sempre na sintonia o Marcos Roberto Aguiar a Rose Moreira o Wilson Lima dos Santos muito obrigada e através do nosso WhatsApp Fernando Moraes olha Ana Cristina muita gente participando aqui mandando mensagens a Lucimar Rodrigues está com a gente a Gelinda Tosta a Martina todas as manhãs a Martina está mandando mensagens o José Celestino diz assim bom dia Ana Cristina estou sempre ligado acompanhando a programação da TVC parabéns obrigada meu querido quem mais a Eva Dourado está com a gente também parabenizando o seu genro o Juarez Guanais está fazendo aniversário hoje e a Gislene Dourado a filha dela está mandando um beijo Andréia Luisa está com a gente a Maria França Domingos Portugal a Adriana Ferreira de Araújo também a Derlinda o Geilson Geilson Lima está com a gente também Valdeci Silva Isabel enfim muita gente participando aqui através do nosso o novo WhatsApp o 3509-7500 e aliás Ana Cristina falando no nosso novo WhatsApp você que está com os boletos tem boleto para pagar tem boleto atrasado aí então participe da promoção Grupo RCN paga o meu boleto é só você mandar a senha do RCN Notícias aí a pergunta Ana alguns ouvintes espectadores perguntam mas tem que ser só durante o programa não você pode mandar o dia inteiro descobriu a senha aí vai mandando a senha do RCN Notícias a gente fala que divulga a senha do RCN Notícias durante o dia mas você pode aí durante todo o dia mandar a senha do RCN Notícias que você está concorrendo nessa semana já teremos o primeiro sorteio para você que foi nas empresas parceiras mas teremos vários sorteios aqui ao longo da programação e a senha do RCN Notícias é elétrica 3 tá gente elétrica 3 você manda aí como que é a primeira palavra escreve boleto elétrica 3 e pronto já está concorrendo boleto elétrica 3 automaticamente você já está concorrendo quem sabe você poderá ter as suas contas pagas aí dinheiro gente dinheiro vivo para você quitar as suas contas hoje o gastar da melhor maneira como você quiser mas a ideia é que você pague as suas contas por isso dessa promoção Grupo RCN paga meu boleto gente a senha elétrica 3 escreve aí boleto elétrica 3 manda para o 3509 7500 751 vamos falando de IP agora gente porque é no fim do inverno no período mais seco do ano que as flores do IP desbrocham em várias regiões do país e também aqui na nossa região na região centro-oeste mas aqui em Três Lagoas já é possível ver o colorido em meio a verde das matas e em cada esquina da cidade transformando e deixando ainda mais exuberante o cenário Três Lagoense vamos acompanhar a reportagem o professor de biologia com especialização na área de botânica da UFMS Climbier Ferreira explicou sobre esse período de temporada dos IPs então aqui no Brasil nós temos diversas espécies nativas de IP então temos IP branco vários IPs amarelos e vários IPs rosas ou roxos então agora a maioria dos IPs na verdade eles florescem de julho até mais ou menos o mês de outubro novembro porém tem alguns IPs que realmente naturalmente tem a florada antecipada começando a partir de maio que são esses IP rosas é sim principalmente algumas dessas espécies de IP rosa desses que as inflorescentes parecem umas grandes bolas assim de flores realmente começam a florescer um pouco mais cedo que os outros e mesmo que essas flores apareçam anualmente não há como não se animar e fazer uma foto para registrar o momento segundo o professor da UFMS essa é uma árvore nativa do cerrado e se adapta bem ao clima do centro-oeste todas essas espécies de IP que a gente vê naturalmente assim na cidade na arborização urbana são espécies realmente nativas do Brasil então por conta disso muitas delas são realmente espécies do cerrado e são bem adaptadas para o clima da cidade da região então são espécies interessantes realmente da gente ter florido durante o ano boa parte do ano e de ter plantado na frente de casa o maior problema dos IPs como arborização urbana é que parte do ano ele perde as folhas então não vai ter a sombra ali na frente de casa o ano todo é mais um período de beleza mesmo é então um ano você conta com a sombra uma parte do ano você conta com a sombra e uma parte do ano você vai contar com aquela floração que realmente enche os olhos da gente por ser uma planta que se adapta bem ao clima da região o professor da UFMS explica que é recomendado o plantio nos quintais também já que a raiz não prejudica o imóvel a maioria das espécies de IP assim as raízes em si não dão problemas como espécies por exemplo de figueiras que costumam dar problema de encanamento de quebrar calçada os IPs tradicionalmente não tem esse problema então nessa questão não é um problema o maior problema talvez seja se tiver fiação próxima então vai ter que fazer uma poda controlada ali não afetando muito a planta mas podendo desviar ela dos fios Climbiê ressalta que Três Lagoas é uma cidade que tem boa arborização e que os IPs poderiam ser boa opção para o poder público investir mais no plantio nas vias públicas Eu acho que com certeza das opções que a gente tem comumente plantadas o IP é das melhores porque é realmente adaptado ao clima da região enquanto muitas vezes a gente tem plantas como Flamboiã que não é nativa do Brasil ou às vezes a Munguba que não é nativa do Cerrado então tem árvores que são plantadas na cidade e não são nativas da região então entre elas eu prefiro que plante o IP que realmente é adaptado ao clima da cidade Maravilha né gente então começa o período de florada dos IPs agora por enquanto os IPs rosas mas logo vem os outros IPs amarelo branco deixando a cidade cada vez mais bonita é muito bonito o IP né gente a gente vê aí pelas ruas da cidade olha que beleza né que uma das plantas mais lindas que tem uma das árvores mais bonitas que tem é o IP e muita gente aproveita para fazer aquele registro aquela foto bonita próxima ao IP vamos ao intervalinho e a gente já volta é rapidinho R.C.N. Notícias construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 venha construir com a gente chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00 Vidro Box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda-corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 vidro box para quem leva qualidade a sério rcn notícias rcn notícias agora são 7 horas e 57 minutos 7h57 7h57, gente, já é 7h58, olha só o que aconteceu aqui em Três Lagoas, um portão de 4 metros foi furtado em um terreno baldio aqui no bairro Santos Dumont, pode isso Três Lagoas? Não né gente, a criminalidade não está perdoando nada mesmo, nem mesmo um portão enorme gente, foi furtado aqui em Três Lagoas em um terreno localizado na rua Marechal Deodoro da Fonseca, no bairro Santos Dumont aqui em Três Lagoas. Um homem de 43 anos, ele registrou um boletim de ocorrência na terceira delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas por furto, ele contou gente que anunciou a venda deste portão e quando foi no domingo ele foi com um possível comprador lá nesse terreno, foi mostrar para esse comprador aí esse terreno né, esse portão estava querendo vender o portão e foi lá nesse terreno, terreno baldio, chegando lá com um homem que supostamente iria comprar o portão, cadê o portão? O portão tinha sido furtado, já pensou gente, como carrega um portão de 4 metros, Fernando Moraes? Conta pra mim, dá pra carregar nas costas um portão de 4 metros? É difícil hein, e aí que historinha será que essa pessoa contou pra outra pessoa que, será que foi junto com ele? Pois é né, já pensou gente, como que carrega um portão de 4 metros assim, sai arrastando, carregando nas costas, ajuda de caminhão, de algum veículo? No mínimo estranho né? É, tá aí pra polícia investigar então, mais este furto aqui em Três Lagoas, um portão de 4 metros furtado no bairro Santos Dumont, aqui em Três Lagoas 7h59, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira, agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua participação continue participando da promoção, Grupo RCN Paga Meu Boleto, é só você mandar aí a palavra Boleto, mais a senha que é Elétrica 3, a senha aqui do RCN Notícias Boleto, Elétrica 3, você já vai estar concorrendo aí dinheiro para pagar as suas contas WhatsApp é o 3509-7500-3509-7500 Eu quero agradecer pela tua audiência, muito obrigada pela tua sintonia, a gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias Um ótimo dia pra você WhatsApp é o 3509-7500-104 anos de cuidado com a vida Vidrobox, João Carrato, 1040 Estoque, materiais de construção Capitão Olito Mancini, 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você